Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é de drible, cara, vai ser muito fera, um drible simples pra caramba e também com uma variação muito top para você somar nele, vai ser top demais, então fica comigo até o final, tá certo? Lembrando aqui pessoal, deixei o link da Footcrack aqui na descrição, se você ainda não conhece o meu treinamento aí, clica nesse link, vem treinar comigo, são centenas de exercícios para você poder melhorar a sua performance e a sua técnica, além do curso de drible, não podia faltar o curso de drible. Então tá lá, 10 dribles muito fáceis, várias maneiras, centenas de maneiras para você poder treinar, vai estar top demais, cara, então clica no link, bora treinar comigo aí que vai ser sensacional, beleza? Bora para o vídeo então, vamos lá! Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui desse drible que ficou muito fera, é o seguinte, a gente vai simular aqui como se a gente tivesse conduzindo a bola para cima do adversário, tá certo? E aí a gente inicia o drible, como? Vamos lá, a primeira parte é como se fosse três passos, né? Eu estou conduzindo a bola, eu vou dar uma puxada na bola, na minha frente aqui ó, isso aqui, certo? E quando eu der essa puxada, então esse é o primeiro passo ó, um, beleza? E aí eu vou fazer um, aí eu faço dois, três, como se eu fosse sair aqui assim ó, certo? E a bola vai passar atrás de mim e sair do outro lado, só isso, simples não é? Deixa eu fazer em velocidade só para vocês poderem entender ó, ó, estou indo, aí eu faço aqui e já saio com a bola, tá vendo? Então dá uma sensação realmente, quando eu jogo essa perna aqui na frente ó, que eu vou tocar na bola para sair aqui né? E de repente eu, pum, venho, essa bola passa e eu consigo sair ali, certo? Então esse é o primeiro ó, certo? Depois eu vou ensinar para vocês a variação, só um minutinho. Então ó, estou conduzindo, dei a penteada ó, tum, e a bola passa e eu sigo por aqui, certo? Esse é o primeiro drible, ok? A variação, a variação vai entrar pessoal, se caso o adversário conseguir perceber que você vai sair aqui mesmo né? No caso a bola está indo aqui ó, aí o que vai acontecer ó? Eu vou dar uma pedalada com a perna esquerda e cortar com a direita. Então essa é a variação que você pode estar colocando no drible né? Então se funcionar, beleza, o adversário não pegou, você segue direto aqui. O adversário pegou, conseguiu perceber, você emenda a variação. Então está indo aqui, puxou de novo e corta para o outro lado. Então você tem a variação para você poder fazer para os dois lados. Então o drible ficou completão, muito fera, tá certo? Simples para caramba, basta você treinar. Faça devagarzinho, vai fazendo devagar, devagar. Você vai pegando o jeito, depois o negócio flui e aí começa a trabalhar com velocidade que você vai arrebentar. Fechou? Beleza? Se liga nos exemplos aí que está muito fera, confere aí. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse drible ficou muito fera cara, um drible simples para caramba e tem a variação. Então caso o adversário ainda consiga perceber o que você vai fazer, você tem a variação para sair dele e aí eu tenho certeza que ele não vai te pegar de jeito nenhum, tá certo? Então treina bastante esse drible aí que você vai arrebentar, fechou? E não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Clica nele aí, bora treinar comigo, vai ser show cara, fechou? Valeu!